Dizem os baianos que o turismo da Bahia se divide em dois tempos, antes e depois de Paulo Gaudenze. Mas quem foi esse homem? Paulo nasceu na rua Portão da Piedade, número 22, no centro da cidade de Salvador. Estudou primário na Escola Jesus Maria José, do renomado educador Mário Laerte. O ginásio e o científico, ele concluiu no Colégio Nossa Senhora da Vitória, Maristas. Bacharel em Ciências Econômicas pela UFBA e licenciado em História pela Universidade Católica, foi professor concursado do Estado da Bahia, chegando a lecionar História na Escola Anísio Teixeira. Mas foi na área de turismo que sua estrela brilhou. Paulo Gaudenze, que tinha realmente a Bahia no coração, ele escolheu o turismo para demonstrar toda a sua afeição de lutar pelo desenvolvimento do nosso Estado. Escolheu bem e executou bem. Inteligente, criativo, com uma enorme capacidade de execução. Paulo Gaudenze praticamente não conhecia limites quando se tratava de trabalhar pelo turismo na Bahia. Paulo participou de inúmeros projetos. A sua marca no turismo da Bahia é uma marca indelével. E uma marca associada sempre à modernização, à qualificação, a avanços no turismo da Bahia. A Bahia Tulsa, no seu tempo, a Secretaria dos Comércios, foram exemplos que eram sempre citados em todo o Brasil. Nesse momento, nós só temos boas lembranças e eu tenho certeza que a Bahia está muito agradecida. Mesmo porque ele deixou registrado todo esse trabalho que ele realizou e que foi muito importante, não tenho dúvida nenhuma, na qualificação do turismo na Bahia, na colocação da Bahia numa posição de muito destaque no turismo nacional. Paulo Gaudenze foi presidente da Bahia Tulsa por 18 anos e secretário estadual de Cultura e Turismo por 12. Também foi secretário de Indústria e Comércio, Turismo e Mineração no Estado. Fora da Bahia, foi coordenador do Plano Estratégico Turístico em Pernambuco, Natal e Fortaleza, além de atuar como consultor na montagem dos indicadores econômicos de turismo da cidade de São Paulo. Com uma habilidade diplomática notável e extrema capacidade intelectual, Paulo foi presidente do conselho de 11 entidades governamentais por mais de 10 anos e participante de oito conselhos de entidades privadas. Ele iniciou uma longa caminhada, caminhada por todos os eventos nacionais e internacionais. Ele nunca disse, pode ser que dê certo, eu nunca ouvi isso. Ele sempre falava, vai dar certo. Então realmente ele era, hoje diríamos um visionário, mas tudo que ele pensou deu certo. A construção que Paulo fez foi muito sólida e durou muitos anos. Até mesmo após a saída dele da secretaria, o lastro foi tão bem feito que os que o seguiram conseguiram manter ainda a imagem da Bahia. Autor de livros e consultor de empresas e órgãos governamentais até o fim da vida, este homem foi responsável por uma verdadeira revolução no turismo baiano, somando 40 anos de plena dedicação ao setor que ele transformou em uma das maiores forças da nossa economia. Enquanto diretor do Sheraton Hotel da Bahia, Galdenzi foi peça-chave na mobilização do setor empresarial para a criação da Salvador Destination, importante legado para o futuro do turismo na Bahia. Pai dedicado e avô atencioso, ele partiu deste mundo, deixando saudade e feitos memoráveis para nós, baianos, que temos muito orgulho e satisfação de ter conhecido Paulo Galdenzi. Salvador Destination Orgków Org 사람들이 Ou Ou Sim